É com você, DJ Fragão! Entra em cena a equipe Silvio Vargosa, o pesadão do roteiro, o pesadão do roteiro. Alô, companhias do norte, cadê vocês? Cadê meu lado esquerdo aqui, cadê Cícero? Cadê meu lado direto, cadê Cícero? Cadê a galera da frente aqui? Esquerda! Levanta a mãozinha do roteiro, o pesadão do roteiro, o pesadão do roteiro, o pesadão do roteiro. Levanta a mãozinha do roteiro, só que vai levar o bracinho do roteiro hoje. Levantou, fiz o bracinho, cruzou, um, dois, três, vai! Levanta a mãozinha do roteiro, a mãozinha do roteiro, o pesadão do roteiro. Pra ficar bonito isso no final, último dia. Pra se pedir com chave de louro. Direito e esquerda. Um, dois, três, vai! Galera dos camarotes, tudo bem com vocês aí? Galera dos camarotes, lá direito e na esquerda. Todo mundo na palma, na mão, com o pesadão. Um, dois, três, vai! Segurou. Lera do direito, lado esquerdo, canela da frente. Cruza o bracinho lá em cima, todo mundo na palma, com o pesadão. Cruza o bracinho lá em cima, pra ficar bonito. Um, dois, três! Cruza o bracinho lá em cima, todo mundo na palma, com o pesadão. Senhor, senhor. Eu quero que risque meu nome. Eu quero que risque o meu nome da sua gente. Deixa vocês aí! Vocês são eu, meu nome, meu nome. Cruco! As andorinhas. As andorinhas vão... Não ganha com o gole. Eu também vou ver. A minha esquerda virou. Tirei o sol, tirei o mar. Tirei o sol, tirei o mar. Pra ganhar seu coração. Você é raio de sal, de meteoro, da paixão. Explosão de sentimento. Eu não pude acreditar. Passei! Vamos correr. Amante, companheira, sua morte! Ouvindo na pista, meu grande amigo do povo agrado, 97FN, lá de Diamantina. Grande companheiro Léo na pista. Ouvindo na pista, meu grande amigo do povo agrado, 97FN, lá de Diamantina. Abriu a porta da venda. Pra deixar a pessoa, eu tô no chão e quem pula ele. É o Bahia, me juntar sua vez no colô. É o outro da montanha, meu grande amigo do céu. Vem da apresentação. Ai, ai, ai. Chivo, marquisa. Vem da pesadão. Eu sou o cara do Naviraí, na bala. É o todo o Naviraí. É o Naviraí. É o todo o Naviraí, na bala. Para eles prestar atenção, pois estão no lado direito. É o rodeio em colô. Eu sou o cara do Naviraí. Eu sou o Naviraí, na bala. Eu sou o Naviraí, na bala do Naviraí. Aí, no vento do norte. Aí, no vento do norte. Onde é só o abraço do pesadão. Alô, jovem, é a defenda. Pisco o olho, pisco, pisco, pisco o olho. Agora, eu vim cavar nos pescadores do Naviraí. O vento do lado esquerdo vai funcionar. Silvio Marbosa. O vento do Rio de Janeiro. Você reparou como eu estou mais bonito hoje? Abriu o apontâneo. O jovem apareceu. O vento do norte. O jovem apareceu. Bate e puxa. Bate e puxa. É o espaço. O sol tira puxado. Ele está a pressão. Ele não vai para mim. Ele está a pegar. Ele está a pegar. Tiro, mostra de montaria do João Faleci. Vai ganhar! Por um difícil todo... Agora segurou na cana americana de Cavaleiro, vai morar para a chave, o Diego Francisco segurou com a mão direita, abriu a força. Abriu a porteira, preste a atenção, o Cavaleiro vai dar a chave, o Diego Francisco, o Bate-Baba vai dar no céu. O Bate-Baba vai dar a chave, o Diego Francisco, o Bate-Baba vai dar a chave, o Diego Francisco! Na disputa final eles vêm com vontade, olha a sua roseta do Diego Francisco. Cavaleiro malando, cavaleiro difícil, montado, ele sai embalado, não troca para pular, ele está segurado baixinho, ferrindo, patroa e estoura, se não monta. Olha só, todos lá! Vivo sozinho pensando em você Mas Adão, você viu o auxiliar de pista do Foguetão? É o moreno? Cadê? É o moreno, cachorrinho. Cadê? Aí, nós! Auxiliar de pista. Olha o mais da rena. Oi, gente, esse cachorro é mais alto que eu, tem até auxiliar de pista lá. Soneca, eu vou substituir você, viu? Vou trocar, vou pegar aquele auxiliar de pista ali, ó. Vamos parar quando eu ir todos fortulados, eu direto aqui tudo a final! Ele vem pra ser campeão! É disputa final, família Corteira! Vá, vem, Corteira! Agora eu vou mostrar essa questão, Showzinho, vai, vem, vem, vai, vem, vem, vai, vem, 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 vem! É disputa final! Vem da apresentação, espunda bem, se vai, vai, vem, vem, vai! Na tua mão, na tua mão! Aí, 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 vula! Olha aí! Olha que monstro, você monta! Vem, Corteira, vou deixar essa questão, Showzinho, vai, vai, vem, Vofi! Pra ela não chora, é, vai, Tê! É pra ser campeão, vai, 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 Vofi! Cai, não, menino, cai, não! Bom fim, é um dos camaleiros mais técnicos que eu já vi. Cavalo já da noite, um cavalo difícil se montando. O Bonfim tem as pernas com frio. E valeu, meu Deus do céu, linda apresentação. Volta na praia, o herdeiro é o Gabriel Henrique. Meu Deus, deu, aliás, deu em cima da pinta. Olha que monstro. É pra parar e pra ser campeão. Difícil demais o Toro Maracatu. Ele saiu esperando que o Toro ia pular pra frente. Eu vejo que pulou. Quando eu estiver longe de ti. Pega aquela pragação. De lá de gol é fácil, é mole, é lindo. De lá de gol é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a caixada no fundo da fiorina. De lá de gol é fácil. Abril, a ponteira vai para a caixa, caixa, meu Deus do céu. Cavalo, Malibu. Bate e puxa, bate e puxa, linda apresentação. Eu tinha a missão de perdões. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É que tem isso, por pega, por pega. Com a montaria do Thiago, de perdões do Cavalo Malibu. Sentou certinho, trabalhando a roseta. Foi avaliado dentro dos oito segundos. Aguardo a nota do Thiago. Cavalo Malibu. Abriu, a coiteira, bateu na cora, mexeu aqui, só bate e puxa o sugerendo. Depois o Shekira, perdeu a espada, funciona, batida, puxada. Viva a apresentação, a boa opinião. Caiu em cima do topo. Agora a mulherada, pode ter certeza que o pesadão é uma coisa, só fazer fluência. Por isso eu... Pesadão! Ê, mulherada bonita, ele com coisa, irmão. Pesadão, pesadão, pesadão. Pesadão, pesadão, pesadão. Abriu, o poitinho, o cabelo, a peça, a missão, mas o Shekira, um tomada pra ele. Ele, ele, a gente, já vai te engatuar, as pernas do céu. E a apresentação, levou no pirilho, ai, 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 pô, pega o dedo, o tremeiro lá. Eu gosto de ver se ele quer mudar o cavalo. O cavalo tomado é um cavalo mudar muitas condições para o trabalho. Ele sai da carreira, dá um croco pra pular, mas na hora que planta pra pular, as esporas trabalham juntinho como manda o regulamento, estimulando o animal. Foi avaliado nos oito segundos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, é o Daniel Mendes, é o caralteiro. E a apresentação, participa, o ai, 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 meu Deus do céu, é o Daniel Mendes. Que monstro, o diabo. Eu disse que pra ele, a apresentação, ele disputa aqui, o ai, 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 é o senhor, esse, meu Deus do céu, o que que é isso? É o simpício da cidade de Morada Nova, que veio pra última montaria, foi bem no cavalo, foi avaliado nos oito segundos, chega a nota, as mãos do juiz, Alex Cristiano. Ai, rapaz, cê tá bom. Passou a regra, deu a cena aqui, viu? Passou o vento. Passou, deu um coice, deu um biquinho. Sentiu o vento, hein? Prenda essa onça aí, gente. Você sentiu o vento. Prenda essa onça. Você sentiu o vento. Prenda essa onça, não passou? 60 pontos. Roberto, cê sentiu o vento quando passou aí? Deu um chute, chuta mais que a reforma altinha.